Já pensou em ganhar dinheiro de forma automática? Conheça nosso curso, clicando no link que está na descrição desse vídeo e saiba mais. O Homem Mais Rico da Babilônia e o Método do Dinheiro Automático Os ensinamentos de O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason, são atemporais e universais, oferecendo uma base sólida para construir riqueza e segurança financeira. Ao integrar esses princípios com as ideias centrais de pai rico pai pobre, quem pensa enriquece os segredos da mente milionária e trabalhe quatro horas por semana. Podemos desenvolver um método eficaz e sustentável de alcançar a liberdade financeira, chamado de Método do Dinheiro Automático. Os Sete Remédios para a Pobreza Clason apresenta os Sete Remédios para a Pobreza em O Homem Mais Rico da Babilônia, que são diretrizes essenciais para acumular riqueza. Abaixo, adaptamos esses princípios para o nosso método. Comece a poupar. O primeiro passo para a independência financeira é reservar uma parte de sua renda. Clason sugere guardar pelo menos 10% de tudo o que você ganha. Isso está em consonância com o conceito de pagar a si mesmo primeiro, enfatizado em pai rico pai pobre. Ao automatizar essa poupança, você garante que o hábito seja mantido, sem esforço constante de sua parte. Controle seus gastos. Identifique e elimine despesas desnecessárias. Clason aconselha a viver dentro de suas possibilidades. Um princípio fundamental também abordado em Os Segredos da Mente Milionária. Use ferramentas e aplicativos para monitorar seus gastos e manter seu orçamento sob controle. Faça o seu dinheiro crescer. Investir é essencial para aumentar sua riqueza. Em quem pensa enriquece. Napoleon Hill fala sobre a importância de fazer o dinheiro trabalhar para você. Investimentos automáticos em fundos de índice, imóveis ou outros ativos podem gerar renda passiva, alinhando-se com a filosofia de Tim Ferriss em trabalho 4 horas por semana. Proteja seu tesouro contra perdas. Clason destaca a importância de investir com segurança. Diversifique seus investimentos e busque conhecimento para evitar fraudes e investimentos arriscados. Esse princípio ressoa com a ideia de inteligência financeira em pai rico-pai pobre. Faça de sua morada um investimento rentável. Ter uma casa própria pode ser um passo significativo para a segurança financeira. Robert Kiyosaki, em pai rico-pai pobre, sugere que a casa própria pode ser um ativo se bem administrada. Considere estratégias como aluguel de quartos ou aluguel de curto prazo para gerar renda extra. Asegure uma renda para o futuro. Planeje a aposentadoria e outras necessidades futuras. Utilize contas de aposentadoria e seguros de vida para garantir que você e sua família estejam protegidos a longo prazo. Automatize suas contribuições para esses planos para garantir consistência. Aumente sua habilidade de ganhar. Invista em si mesmo através de educação e aprimoramento de habilidades. Este princípio é fortemente apoiado por todos os livros mencionados. Cursos online, livros e mentorias são ótimas formas de se desenvolver continuamente. Integração com o método do dinheiro automático. Para aplicar esses princípios de forma prática e eficaz no método do dinheiro automático, considere os seguintes passos. Automatização de poupanças e investimentos. Utilize contas bancárias e aplicativos financeiros que permitem automatizar transferências e investimentos. Configure para que uma parte de sua renda vá diretamente para suas contas de poupança e investimentos assim que você for pago. Monitoramento e ajuste de gastos. Use aplicativos de orçamento e monitoramento de despesas para rastrear onde seu dinheiro está indo. Defina alertas para despesas excessivas e ajuste seu orçamento mensalmente para garantir que você está economizando o máximo possível. Educação e desenvolvimento contínuo. Inscreva-se em cursos online e participe de seminários e workshops que possam melhorar suas habilidades e conhecimento financeiro. Reserve um tempo semanalmente para ler livros e artigos que possam expandir sua compreensão sobre investimentos e gestão financeira. Diversificação de renda. Além de seu emprego principal, explore outras fontes de renda passiva. Isso pode incluir investimentos em imóveis, ações, negócios online ou outras oportunidades que possam gerar renda com pouco esforço contínuo. Planejamento para o futuro. Configure contas de aposentadoria e faça contribuições automáticas. Considere consultoria financeira para planejar adequadamente sua aposentadoria e garantir que você esteja no caminho certo para atingir seus objetivos de longo prazo. Considerações finais. Os princípios de o homem mais rico da Babilônia fornecem uma base sólida para a criação de riqueza e segurança financeira. Ao combinar esses ensinamentos com as estratégias de pai rico pai pobre, quem pensa enriquece, os segredos da mente milionária e trabalhe quatro horas por semana, podemos criar um método robusto e eficaz para alcançar a liberdade financeira. O método do dinheiro automático. Este método não só promove a disciplina financeira, mas também garante que seu dinheiro trabalhe para você, automatizando processos e liberando seu tempo para que você possa focar no que realmente importa. Exemplos práticos e aplicações. Para tornar o método do dinheiro automático ainda mais tanguível, aqui estão alguns exemplos práticos de como você pode aplicar esses princípios no seu dia a dia. Automatização de poupanças e investimentos. Aplicativos bancários. Utilize aplicativos bancários que permitem configurar transferências automáticas para contas de poupança e investimento. Programe essas transferências para ocorrerem logo após o recebimento do salário. Investimentos automáticos. Plataformas como fundos de índice ou robôs de investimento permitem que você configure aportes automáticos mensais, garantindo que você continue investindo sem precisar pensar nisso constantemente. Reserve um tempo semanal para estudar e aprimorar suas habilidades. Leitura regular. Crie o hábito de ler livros sobre finanças e desenvolvimento pessoal. Alguns exemplos incluem o homem mais rico da Babilônia, pai rico, pai pobre, quem pensa enriquece, os segredos da mente milionária e trabalhe quatro horas por semana. Diversificação de renda. Investimentos em imóveis. Considere investir em imóveis que possam gerar renda de aluguel. Negócios online. Explore oportunidades de negócios online, como criação de um blog, canal no YouTube, loja de e-commerce ou cursos online. Essas atividades podem gerar renda passiva com o tempo. Dividendos de ações. Invista em ações que pagam dividendos regulares, proporcionando uma fonte de renda passiva. Para ilustrar ainda mais o impacto do método do dinheiro automático, vejamos algumas histórias de pessoas que aplicaram esses princípios em suas vidas. João, o investidor inteligente. João começou a investir 10% de seu salário em fundos de índice e ações que pagam dividendos. Com o tempo, ele automatizou suas contribuições, e após 10 anos, acumulou um portfólio significativo que gera uma renda passiva substancial, permitindo que ele trabalhe apenas em projetos que realmente ama. Maria, a empreendedora digital. Maria decidiu criar um blog sobre finanças pessoais e começou a monetizá-lo com anúncios e produtos digitais. Usando os princípios de automatização, ela configurou uma rotina onde novos conteúdos eram postados regularmente sem sua intervenção constante. Hoje, seu blog gera uma renda passiva que complementa seu salário principal. Esses casos são apenas uma breve demonstração do poder do dinheiro automático.